e mas acredita que eu tô bêbado nem mandando nem fudendo vocês né mano eu coloquei um charminho de um eu não bebo gente aí a pessoa que não bebe é mesmo mais sensível eu parei de beber com 22 anos eu bebia todo dia certo aí que era bando e gole bando e gole era bando e gole era bebida e cigarro aí com 22 anos eu falei assim mano o dinheiro que eu gasto com bebida e cigarro dá para montar mano vários PC da hora que eu quero eu parei de beber e meio que eu acostumei para para beber e fumar tá ligado e aí eu não bebo né aí quando eu bebo eu gosto de ver coisas específicas assim sabe que por quê tipo hidromel nosso adoro hidromel mano eu nunca acho que hidromel ver no flow mano eu também hidromel ele vai para esse bagulho de hidromel aí para essa não os bagulho assim tipo que eu gosto eu bebo bem e aí mano eu bebo um pouquinho você já fica sorridente já consigo tirar dele uma fotinha da cabeça do pia o olho o olho esquerdo começa a ficar mais uma caída tá ligado pode crer pode ficar meio Tom York nem o morteiro meio Diogo Defante fica de medo de frente mediogo Elefante